Chegou a hora de falar de Campeonato Brasileiro. Este fim de semana tivemos mais uma rodada. Boa noite, Zé. Boa noite, Monalisa. Boa noite aos amigos da TV Unifev. Final de semana decisivo aí no Campeonato Brasileiro. Palmeiras, vamos começar falando do Palmeiras, né? O Palmeiras jogou no sábado e venceu mais uma vez. Você acha que o time do Palmeiras já está preparado para encarar a Série A? É o grande sonho do torcedor, né, Monalisa? Mas eu acho que ainda esse time precisa de alguns reforços. É um time bom para a Série B, mas não é um time bom para a Série A. É um time para ficar no meio da tabela, fugindo do rebaixamento, mas ainda não é um time preparado para enfrentar de cara a Série A. Mas é claro que na Série B, que esse é o pensamento do Palmeiras, tem que continuar aí com a força total. É líder, do jeito que está. É claro que tem que começar já o planejamento para o ano que vem, centenário do Palmeiras. O Palmeiras já tem que começar a pensar no ano que vem. Então, se tem reforços para chegar, o Palmeiras tem que começar a já ir atrás, porque ano que vem, Série A é pedreira. É isso aí, Zé. E o Santos também jogou no sábado. O Santos venceu. Será que foi o uniforme que deu sorte para o time? Olha, o mundo... É o novo uniforme. É o novo uniforme com cara de boca júnior. Tem essa superstição no futebol, que o terceiro uniforme às vezes não dá sorte. Tanto que tem terceiro uniforme que joga uma partida só e nunca mais ninguém usa esse uniforme, porque perdeu. O Santos deu sorte, venceu o Goiás no primeiro tempo, que foi do Goiás. Quase que o Goiás abre o placar, começa vencendo a equipe do Santos. O Walter, o gordinho, atacante que está fazendo muito sucesso no Campeonato Brasileiro, quase abriu o placar. Não conseguiu e no segundo tempo o Santos voltou diferente. O Thiago Ribeiro abriu o placar, fez 1x0 e depois veio o segundo gol e o Santos venceu. Venceu, está ali no meio da tabela. O torcedor não está muito feliz com esse meio da tabela do Santos, está oscilando demais. Podia estar um pouquinho melhor, né? É, mas ainda é um time que está sendo montado, é um time com um pensamento mais para o ano que vem do que para esse ano. Eu acho que se o Santos se manter ali numa vaga para a Sul-Americana, está bom demais. Mas o uniforme deu sorte, provavelmente o Santos vai usar mais vezes esse uniforme, já que no primeiro jogo veio a vitória. Que legal. José, e o Corinthians? O Corinthians está bem sossegado, né? Até quando vai essa falta de vontade dos jogadores aí? Ah, está complicado. Um empate dentro de casa contra o Lanterna do Campeonato não foi fácil a torcida engolir isso aí, não. Muita gente reclamou, é claro que o Corinthians foi para cima, tentou a vitória, sofreu muito com os desfalques que tinha o time ontem. Estava praticamente sem atacantes o time, né? O Sheik suspenso, o Guerreiro seleção, o Pato seleção. Então, ficou aquela falta de uma referência no ataque corintiano. Até o Paulo André, que é zagueiro, virou centroavante. Mas o Náutico se segurou. É claro que isso não é desculpa para o Corinthians empatar dentro de casa contra o Lanterna. Mas o Corinthians precisa ter mais consistência nesse campeonato, ser mais regular. Está muito irregular, faz uma partida boa, duas ruins, aí volta a fazer uma partida boa. Então, o Tite tem que buscar o acerto do time, buscar uma melhor formação para esse time mostrar mais vontade. É claro, já foi campeão esse ano? Foi. Mas ainda precisa garantir a vaga da Libertadores para o ano que vem. Se não, aí vai cair o mundo lá no Corinthians. E tem que decidir isso logo, né? Com certeza. O Tite tem que resolver essa situação com o atuante. Tem que resolver, porque senão... A situação vai complicar mais aí. Os líderes vão se distanciando e o Corinthians vai ficando para trás. É isso aí. Falando nessa distância, vamos falar do São Paulo agora. Nós já estamos entrando para o segundo turno do campeonato. E o São Paulo tem muito torcedor que não perde a esperança. Mas tem outros que já dizem que o São Paulo está com um pezinho lá na segunda divisão, Zé? É, está complicada a situação de São Paulo. Acabou o primeiro turno. E aí é um dado ruim para o torcedor são paulino. A maioria dos times que viraram o turno na zona de rebaixamento continuaram lá. Caíram para a segunda divisão. Outro dado ruim é que o time do São Paulo desse ano, a pontuação do São Paulo é menor que a do time do Palmeiras no ano passado. Quer dizer, o Palmeiras caiu no ano passado. E o São Paulo está com menos pontos que o Palmeiras na virada de turno. Então tem que começar a correr atrás. Tem que correr muito. A gente está falando isso toda semana, né? Se torna até um pouco repetitivo que o São Paulo tem que correr atrás. Mas vem jogando muito mal. Mas é a única saída, né? Até eu fiz uma... Ontem à noite eu estava vendo os jogos. Até a portuguesa, alguns times que estão ali na beira estão jogando melhor que o time do São Paulo. O São Paulo não joga melhor que o time da portuguesa. E você acha que o defeito aí está onde, Zé? Eu acho que no São Paulo eu não falo que é um defeito só. Eu acho que é vários. Eu acho que é... Porque o Autori não conseguiu enxergar isso ainda. Eu acho que ele até enxergou, mas eu acho que é o ambiente que não está bom. É o ambiente. Como ano passado eu também dizia isso. Que o ambiente no Palmeiras não era bom. Era muito problema interno. Clima tenso, né? Clima tenso. Diretoria conturbada. Eu acho que esse é o problema. Então eu acho que o Autori, mesmo conversando, tentando passar tranquilidade aos jogadores, não vem dando nada certo. Uma notícia que saiu hoje, né? De bastidor é que o Rogério Senne decidiu o seu futuro. Se o São Paulo escapar da zona de rebaixamento, não for rebaixado esse ano, ele aposenta. Esse é o último ano do Rogério. Se o São Paulo for rebaixado, ele continua. Ele disse que por todos esses anos, pelo carinho que ele tem pelo São Paulo, ele disputaria a Série B com a camisa do São Paulo. Então, isso aí, eu não sei se é uma boa notícia para o torcedor de São Paulo, se é ruim, eu não sei ainda, não sei falar isso para você. Se hoje o Rogério disputar a Série B seria bom para o time do São Paulo. Eu ainda acho que não é uma boa ideia para o Rogério. Você acha que o Rogério deveria parar? Eu acho que sim. Eu acho que mesmo o São Paulo caindo... Já deu a hora dele. Eu acho que já deu. A idade chega para todo mundo. Infelizmente, se a gente pudesse prolongar o tanto que ele prolongou a carreira dele, eu acho que ele já chegou num nível assim que não tem mais o que provar nada. Ele já fez bonito, né? Ele já foi campeão do mundo, ele já foi jogador da seleção brasileira, ele já ganhou muitos títulos com a camisa do São Paulo. Eu acho que ele não tem que provar mais nada. Então, mesmo o São Paulo caindo para a segunda divisão, eu acho que ele não precisa provar que ele tem que voltar para a primeira divisão com o São Paulo. Eu acho que ele... Porque ele é São Paulino. É, todo mundo já sabe, ele defende o time, ele já arrumou muita confusão pelo São Paulo. Então, eu acho que... Mesmo o Caíno, eu acho que ele deveria aposentar no final do ano. É isso aí, Zé. Porque hoje o esporte regional ganha mais espaço aqui na TV Unifev. O programa Meio de Campo estreia daqui a pouco. E nós vamos falar agora com o pessoal que está lá no estúdio. Está tudo pronto por aí para a estreia, gente? Boa noite, Monalisa. Bom, é isso mesmo. Aqui já está quase tudo pronto para a estreia do novo programa de esporte da TV Unifev. O programa Meio de Campo estreia daqui a pouco. Os nossos convidados já estão presentes, o cenário já está montado. Daqui a pouco, após o TV Unifev Jornal estreia um meio de campo, não é mesmo, Edvando? É, e só para o pessoal já ficar curioso, né, para saber o que vai ter nessa estreia. Ao meu lado, Marcelo Zé Túnio, São Paulino. Está preocupado com a situação, Zé Túnio? Preocupado, sim. A gente vê a Série B e o Palmeiras jogando, quem sabe é nós lá no ano que vem. Mas eu acho que ainda há esperanças. Do São Paulino para o Santista, Paulo Emura. Está feliz, o time dele ganhou mais um jogo, está lá na posição. O time está chegando lá, está na posição aí do Brasileirão, com os meninos da vila. Um time alegre, rápido e de vez em quando dá umas no cravo, uma na ferradura, mas vai bem. É, esses são apenas alguns dos assuntos que nós vamos tratar aqui no nosso meio de campo. Também a gente vai falar da Volta Poranhense Sub-20 que perdeu. Foi uma surpresa para nós, né, essa derrota, né? É, agora começa a funilar bastante, né? Os times que estão aí são os times que já são classificados, não são bobos, né? Então fica difícil aí. E os pontos dentro de casa precisa se fazer. Agora, a lição de casa não faz, fica difícil. É só uma prévia, né, Zé Túnio? Mas os próximos dois jogos da Volta Poranhense é contra o Santos Futebol Clube, né? Lá na cidade, na cidade praiana, depois aqui no Plenio Marinho. Então tenho certeza que a gente vai reverter contra o time do Santos. É só, então, palpite, que a gente só tá fazendo aqui o nosso aquecimento pra daqui a pouco, se você tá com o Zé Neto aí nos comentários, a gente também vai ter um elenco legal aqui pra comentar, falar bastante dos quatro grandes de São Paulo. E também falar do MMA. Então, amantes do MMA, fiquem ligados aí na tela da TV Unifev, no nosso programa de estreia, a gente vai falar desse esporte, que é o mais novo querido do Brasil. Fala nisso, ô Manalisa, depois da hora que eu voltar aí pra você, você luta, gosta de praticar Muay Thai, Jiu Jitsu, alguma coisa assim? Né, Laerte? O Laerte foi lá, né? Comentou um pouco, brincou lá. Eu fiz uma visita, fiz como é que é o treino, vi como é que é de perto, como é o treino do dia a dia das pessoas. A gente vai mostrar tudo após o TV ou o Jornal, até as sete e meia da noite. Você não entrou lá pra dar uma lutinha, fazer um treininho e tal, tal, tal? Essa dúvida o pessoal vai conferir a hora que o nosso programa realmente estreia. Zé Neto e a Manalisa aí já lutaram o MMA? Não, luta não é comigo não. E você, Zé? Só sumou. Ó, Zé, então tá combinada. Sete e meia da noite, a estreia do meio de campo. Com certeza, boa sorte ao Laerte e ao Edivandro nessa nova empreitada aqui na TV Unifev. Obrigada, Zé. Uma boa noite pra você. Pra todos nós. E o TV O Jornal fica por aqui. Uma ótima noite pra você e até amanhã. E o TV O Jornal fica por aqui.